Esse programa é especial sobre samba, e por isso que eu lembrei da história de um cara que conheceu uma mulher bonita num samba, e começou aquele samba pra lá e pra cá, o cara se empolgou, começou a dançar com ela, depois levou ela pro motel, saiu direto pro motel, chegou lá, fizeram amor a noite inteira, no outro dia de manhã, quando ele acordou, olhou pra ela e disse, olha, eu nunca fiz amor dessa forma, foi maravilhoso, olha, foi uma coisa muito gostosa, eu quero isso pra minha vida inteira, inclusive eu acho que você é cabeleireira, né? Ela disse, sou, como é que você sabe? Será porque a sua forma de afagar os meus cabelos realmente fizeram com que eu descobrisse que você era cabeleireira? Ela disse, ah, que legal também descobrir que você é do PT, né? Você é do partido da presidente, né? Eu sou, como é que você sabe? Sabe assim, porque quando você tava por baixo, você gritava, uivava, falava pra caramba, depois quando você tava por cima, não falava nada, ficava calado, não sabia o que fazer, tipo... Tchau.